E tudo o que mais cobiço É a primavera do seu olhar Seus lábios rosados Da cor do pecado Me fazem acordado sonhar E tudo o que mais espero É poder lhe abraçar Tem flor no cabelo Tem olhar matreiro Um jeito mineiro de cativar Adoro esse seu gingado De quem sabe o que quer Tem toque macio A calma de um rio Um bicho no cio Mulher Eu hoje criei coragem Não dá pra ficar calado Abre essa janela Vencer a donzela Desse peito enfeitiçado Morena linda de trança Encantamento brecheiro Pra você que canto Linda flor do campo Meu feitiço mineiro E aí E aí E aí Mineira morena dos olhos profundos da cor do mistério A sua presença fez nascer do fundo um amor sincero Lhe sonho acordado, seus lábios rosados, tem cor de pecado Tô enfeitiçado e embriagado pelo seu xingado Por encanto brejeiro, no justo tempero, adoro seu cheiro Tem flor no cabelo, tem olhar madreiro Meu fitiço mineiro Pa-da-pa-pa-ya-da Pa-da-pa-pa-ya-da Pa-da-pa-pa-ya-da-ya-da Pa-pa-da, pa-pa-da Pa-pa-da, pa-pa-da Pa-pa-ya, pa-pa-da-pa Pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa-da Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa